Eu já fico pensando o que é que eu vou fazer de almoço hoje, talvez se eu chegar bem animada eu faça uma paella, 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 nunca sei falar, não sei se é paella, se é paella eu vou fazer a hora que eu chegar que eu tenho os ingredientes, lá vai faltar umas coisinhas mas eu vou me adaptar e vou fazer ela, vou fazer talvez eu faça ela ai olha um touro, peraí vou fazer o filme de perto, gente seria um touro, seria um boi, uma vaca, o que seria, que medo olá senhorzinho, o senhor não pula ai não né é, nananã ai, tá solto ou não ô papai vocês enxergam, estão enxergando ele lá ali ó pensa se ele pula aqui gente, ó tem mais ali ó ui seu tourinho olá senhor tourozinho o senhor não é de pular não né bora, porque vai que ele se assoste olha lá ó é filhote acho filhotinho bezerro ui bom, vamos então mais um tantinho aqui depois volvemos que vai que o touro sai aqui na rua né e queira dar de cara comigo, aqui não tem ninguém para me socorrer estamos solitos aqui na estrada senhorinhas já foram embora, entendeu? elas já foram tô sozinha aqui se o touro resolve sair na estrada eu tô lascada, lascadinha ui vou dar uma olhada pra trás de vez em quando né porque vai que não tô de vermelho mais né eu me mexendo rapá eu sou o que quer dar uma chifrada em alguém entendeu? ui acho que aqui já deu uns dois quilômetros pra vir mais dois pra voltar vamos ver a pousada ali que mata essas subidas, viu? sobe e desce um sobe e derrole olha acho que a entrada da pousada é aqui ó tem uma moça ali pra desligar pra não filmar eles né já ligo tá? aí pousada com vento de Belmonte ela falou que pode entrar já tô aqui mesmo né gente porque ó se eu não for agora da próxima vez eu vou querer voltar já com a outra câmera né caminho dos frades ó que coisa mais gostosa ai olha caminho da chandeirinha bom dia dá uma montada pra cá caminho dos frades é muito normal todo dia você vai nos frades vamos ver quem tá coisado aqui com o chão chão de paralelo e pétalos também hoje já tomei Mente Alérgica antes de vir porque não funcionou tomar na ida na volta sabe tem mais gente que gosta como eu de acordar cedinho e passear também deve ser umas nove e tanto já agora que eu saí já era oito e meia né aqui ali vamos ver fornecedores ah fornecedores que vão entregar coisas pegam este caminho aqui e clientes pegam aqui e dá-lhe descida gente ó depois dá-lhe subida pra voltar tendel tendel tendelzinho tendelzão ui vou ver daqui se eu achar que não é tão interessante não vê ah é ali já não dá pra dar uma descida assim é uma pousada só gente nem vou lá porque é propriedade particular né e essas mosques ui inferno ai saco aqui só nossa eles estão me atacando gente ai olha que bonito 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 braço chuchu chua chua ui pronto é isso aí vamos voltar viemos então até a pousada dos do convento já sabemos que tem aqui uma pousada maravilhosa pra vocês que querem então vir passear aqui em Belmonte vem de carro ou então carro alugado né quem vem do Brasil no caso e quer ficar no lugar sossegado temos esta pousada aqui afastadinha maravilhosa e anda tem umas moscas aqui que elas estão me atacando gente eu vou desligar um pouquinho que agora é a volta né depois mais lá pra frente eu falo um tchau pra vocês tá bom gente então vou finalizar o vídeo de hoje aqui com vocês na estrada aqui com esse somzinho de passarinho tô voltando pra casa não vou filmar a volta porque é a mesma coisa né eu não calculei também quanto tempo deu não lembrei de ver o horário que eu saí de casa mas eu vou depois ver quantos quilômetros deu deve ter dado uns 4 quilômetros no total se não der um pouquinho mais espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje vou voltar pra casa agora talvez eu vá fazer a paeja e filmo pra vocês só que daí vai ficar um outro vídeo tá pra não ficar muito comprido se continuem se cuidando né da forma que der pra se cuidar aí no Brasil ou aqui em Portugal também apesar da gente já não tá já tá liberado pra sair tudo mas continuar aí se precavendo né deixo um grande abraço pra vocês espero vocês aí no próximo vídeo tchau tchau